Meu nome é Shirley Usuba, eu trabalho atualmente como professora de idiomas e eu fiz o curso de tradução na London Metropolitan University em 2006. Então, na verdade, é assim, eu fui para a Inglaterra apenas para desenvolver o meu inglês e eu acabei atendendo esse curso de pós-graduação lá. E quando eu estava terminando o curso, então, eu fui convidada a trabalhar numa organização não governamental ou numa organização sem fins lucrativos e era um lugar que eu sempre quis trabalhar desde criança, era o meu sonho, mas eu achava que eles jamais me chamariam, porque é um lugar muito difícil, muito concorrido, mas eles me convidaram para trabalhar como voluntária, como tradutora. Então, eu tive um contrato temporário de cinco meses e foi uma experiência incrível, aprendi muita coisa. E depois disso, então, eu retornei para São Paulo, porque na verdade essa entidade ficava no interior de São Paulo. E menos de uma semana depois, eu comecei a trabalhar como professora e aí umas três, quatro semanas depois, a diretora da escola me convidou para trabalhar como coordenadora pedagógica. Mas eu falei para ela, mas eu não tenho experiência de coordenação, como é que eu vou treinar professores, ainda mais era uma escola de idiomas, quer dizer, nós trabalhávamos com sete línguas diferentes, como é que eu vou dar treinamento para professores que ensinam línguas e idiomas que eu nem conheço, mas enfim, mas eu pensei, falei, não, vou aceitar o desafio, por que não? E aí eu trabalhei na coordenação, apesar de ser uma escola já com 15 anos de existência, então tinha muita coisa para ser feita, então foi realmente um grande desafio, mas foi uma experiência muito boa. Depois de seis meses eu fui convidada, então, por uma pessoa para trabalhar como um tipo de intérprete, porque ela não falava inglês, ela precisava ir para os Estados Unidos, então eu fui com ela. E aí, então, nos Estados Unidos eu cruzei o país, eu fui no norte, sul, leste, oeste, e realmente também foi uma outra experiência incrível. Aí, depois que terminou, então, esse período, eu retornei, e aí depois eu comecei a trabalhar, então, para uma outra escola de idiomas muito conhecida. E era bem interessante que quando eu decidi estudar línguas, assim, eu fui para aquela escola e eles me deram um nível muito, muito baixo, eu fiquei muito chateada, Eu falei, ai, puxa, mas será que o meu inglês é tão ruim, assim? Enfim. Aí, depois, quando eu comecei a fazer a faculdade, então, de, no caso, letras, então, eu mandei meu currículo para lá, de novo, como professora agora, eles nem se incomodaram de ler, então, o meu currículo, Mas eu tentei de novo agora, depois com o diploma da London Metropolitan University e mandei um e-mail com o meu currículo E em duas ou três horas eles já me responderam, eu já fui convidada para entrevista, para fazer os testes, tal, treinamento seletivo, tal, e eu estou trabalhando nessa escola desde então. Uma coisa que me ajudou muito no curso de tradução é que a gente aprende, por exemplo, a fazer traduções de páginas na internet. Então, na verdade, eu nunca fui uma expert em usar a internet, nunca pensei como poderia fazer, então, esse tipo de tradução. E o curso me ajudou, então, a entrar na interface e a trabalhar, então, páginas, a traduzir páginas, enfim, E aprender a usar, então, um programa de tradução, né, e isso foi extremamente útil, porque depois, quando eu fui trabalhar como tradutora, então, naquela organização, Quer dizer, eles tinham um programa de tradução in-house, que era muito parecido, então, àquele programa que a gente usou na universidade. Então, quer dizer, isso realmente facilitou muito e me ajudou muito, com certeza, então, a me adaptar tão facilmente, então, ao programa deles. Portanto, foi uma excelente experiência e foi muito, muito útil. Uma coisa legal da London Met é que, na verdade, é uma universidade internacional, né, principalmente por eu ter feito tradução, Então, tinha, assim, colegas, né, estudantes, assim, de todas as partes do mundo, então, essa mistura de línguas, de culturas, é algo, assim, fantástico. E mesmo Londres, na verdade, assim, você encontrar pessoas de todas as partes do mundo, você vê pessoas, então, vestidas a caráter do país delas, Então, é uma riqueza cultural, é uma troca de experiências, assim, que você vai levar para o resto da vida. Por exemplo, quando eu fui para a Inglaterra, na verdade, eu fui, assim, só para estudar inglês, né, assim, Eu não pensei em fazer um curso de pós-graduação, ou mesmo um curso de graduação, mas eu pensei, ué, por que não, né? Aproveitar a oportunidade e tal. E eu vi, então, o que precisava ser feito, né, e, enfim, o que eu consegui. Mas eu senti muita diferença, porque, na verdade, eu não estava preparada, né, não é algo, assim, que eu me preparei. Então, eu senti a diferença que é o sistema de ensino na Inglaterra com o sistema de ensino do Brasil, né. Então, por exemplo, aqui, você assiste a todas as aulas, enfim, os professores explicam tudo, aí você tem as apostilas, e você vai e compra os livros, mas lá não, quer dizer, lá, assim, você não tem tantas aulas como aqui, mas, assim, o meu curso foi assim. Eles te dão a bibliografia, eles te dão, assim, algumas orientações sobre o tópico, por exemplo, mas o resto é com você. Então, na verdade, o curso lá depende muito mais de você do que da universidade. Então, se você vai ser bem-sucedido ou não, não é tanto a questão, assim, da universidade em si. Se a universidade é boa ou não, mas, assim, do seu esforço. Então, você vai ter que ir na biblioteca, você vai ter que buscar informação, você vai ter que pesquisar, você vai ter que estudar. Uma coisa legal, assim, é que os professores reconhecem. Quando eles veem o seu esforço, eles realmente, assim, valorizam muito, muito o seu esforço. Talvez algo que não necessariamente aconteça aqui no Brasil. Talvez aqui você pode ser um excelente aluno, mas e daí? Você é só um excelente aluno e acabou, né, diferentemente da Inglaterra. Eu realmente tive muito apoio da coordenadora pedagógica do curso, de todos os professores, eles realmente, assim, apreciam muito alunos que se esforçam. Isso é um diferencial muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.